Música A fantasia que eu estou usando é do Bilbo Bonseiro, essa que é original. Ela foi mandada da Nova Zelândia para promover na época O Senhor dos Anéis. Aí hoje eu estou usando ela de novo para promover também o filme aqui do Hobbit. Está aqui também o cachimbo do Bilbo, original, também que ele usa no livro, no filme. Estou até com o anel aqui, que ele encontra na caverna do Gollum, que é o próprio anel do Senhor dos Anéis também. Eu estou com a fantasia do Cavaleiro de Rohan, que é um dos personagens que eu mais gosto do livro do Senhor dos Anéis. Eu sou fã do Senhor dos Anéis há 10 anos e todo fã fica muito ansioso na véspera do seu filme preferido. Aqui é o Gandalf e o ideograma do nome do Tolkien aqui. O grupo aqui é de super nerds do Tolkien, a gente leu tudo já. Sinceramente eu esperava que fosse um pouco menos, porque o Hobbit é um livro menor, acho que não carece três filmes. Mas já que tem três filmes, a gente vai curtir os três, né, cara? Tenho certeza. Ah, eu vim de elfa genérica, não é nenhum personagem específico. Faço parte do Conselho Branco, que é um grupo de estudos das obras do Tolkien. Então eu li todos os livros já, mais de uma vez. E estou bastante ansiosa, porque a adaptação do Peter Jackson, dadas as devidas licenças da transposição para o cinema, eu achei excelente. Estou fantasiada de Frodo. E acho que é muito difícil o filme reproduzir tudo do livro, então acho que três tá bom. Ai meu Deus, estou muito ansiosa. O queimando! Legenda Adriana Zanotto